Música Ao mesmo tempo que ele é um carro de cidade, confortável, estável, com todos os recursos tecnológicos, ele é também um carro com desempenho impressionante para a categoria dele. Os ângulos dele são bons, o de ataque, o de saída são bons. O motor tem uma potência muito boa, apesar de que eu sou ainda do meio tradicionalista no sentido do câmbio mecânico. Em compensação, você, como o nosso, aconteceu com a gente na trilha, ele foi subindo e quando a gente imaginou que ele fosse conseguir, ele começou a fazer o jogo de tração, passar para as rodas que mais se necessitam e a gente conseguiu superar o obstáculo, que é difícil até para um giro. Eu tenho a impressão, se você colocar um pneu mais adequado, os ângulos internos vão melhorar, os ângulos de ataque, de saída vão melhorar, e você pode manter ele numa trilha, razoavelmente, porque é até pesável. As trilhas mais pesadas, inclusive, submersão, eu fico imaginando uma água entrando ali dentro, não parece uma coisa muito adequada. Essa experiência que a gente teve hoje foi muito significativa, porque dá uma tendência aos veículos que são feitos para esse perfil, que é um carro esportivo, mas com características of course. As trilhas mais pesadas, a única coisa que a gente que a gente tem que fazer é um carro, é claro que a gente tem que fazer esse carro, que é um carro, é um carro que fica mais pesado. É isso aí que a gente tem que fazer com a igreja, e isso aí tem que fazer. A gente tem que fazer a gente ter um carro e o carro, com uma de vitória, A gente tem que fazercer a gente, Legenda Adriana Zanotto